E a Pai de Santos vai organizar a sua tradicional festa junina e convida você para este evento especial beneficente. Oi Cláudia Barazal e amigos do Alta Qualidade, queremos convidar a todos para a nossa festa junina que será no dia 15 de junho das 16h às 21h. Aqui na nossa sede, Rua Barão de Parapeacaba 91, com comidas típicas, canjica, caldo verde, churrasquinho, não podendo faltar o quentão e o vinho quente, contamos com a presença de todos. Vem participar!